Música São tantos programas, são tantos vídeos na internet Muitos com muitas audiências, outros com poucos Mas é assim mesmo Quem como programa de televisão é cópia Um copia do outro, o outro copia do outro Copiou do Big Brother Quem lembra da Casa dos Artistas? A Casa dos Artistas copiou do Big Brother O Big Brother copiou De um programa, comprou os direitos de um canal E todos são cópias, foram cópias Todos são cópias um do outro Normal, é comum Sim, já falou sim Eu aceito toda crítica Seja ela boa, seja ela ruim Porque cada crítica que eu recebo Então é assim que funciona O sistema é bruto Eu posso pegar uma pessoa que, ou um homem, uma mulher Mais feia que for Se a mídia falar que ela é bonita Que ela é sexy Ou ele é sexy Se a mídia impor isso, vai ser isso Meus equipamentos eu fui comprando aos poucos Fui lá, comprei o tripé Aí, nessa época que eu comprei o tripé Eu filmava com a câmera fotográfica Digital Que também filma Aí, eu comprei o holofote, né E fui comprando aos poucos Os detalhes Fui comprando tudo ao pouco E hoje eu tô aqui Com minha Filmadora Samsung Minha câmera digital Samsung Porque eu faço meus vídeos Eu faço porque é um hobby Desde criança Eu já Tinha vontade de fazer Mas, naquela época As coisas eram muito difíceis Qualquer coisa que a gente queria Era muito difícil de conquistar Naquela época A câmera Até a máquina fotográfica Então, eu descobri o YouTube Com os vídeos no YouTube Eu comecei a colocar vídeos de fotos Fazer vídeos com as fotos Até chegar Aqui onde eu tô hoje Com esses vídeos Se eu ganho dinheiro com os meus vídeos Eu não ganho dinheiro Como eu falei Eu faço é por hobby Eu faço é porque eu gosto mesmo Mas eu não ganho Mas se você quiser mandar dinheiro pra mim Eu aceito Com todo o coração